Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal novamente no Top GTA Pra gravar mais um vídeo pra vocês Acho que já é a 15ª vez, a 20ª vez que eu falo da galera, tudo beleza? Porque eu já gravei uns 500 vídeos, mas nenhum fica bom Sempre acontece alguma coisa Mas esse daqui vai ficar bom Sempre dá travada, cai FPS, dá pra 5 FPS Não, sempre dá algum erro, ou cai o MTA Tomara que agora não aconteça nada disso, né? Então pessoal, eu tô novamente aqui no Top GTA Depois daquele último vídeo que foi, né? Um fiasco Eu fiquei com uma parte do meu cotovelo por fora Da proteção, por isso que eu morri Na hora eu não saquei, até fiquei meio angustiado, né? Fiquei brabo disso ter acontecido Mas hoje aqui vai ser diferente, né pessoal? Porque eu tô super bem equipado Tô com minha ACU Backpack E com a minha M1911 Então não vai ter pra ninguém, tá ligado? Vou matar todo mundo Só que não Pois é, eu tô aqui com esses itens lixos, pessoal Já tô há um certo tempo looteando coisas aqui Eu nunca acho nada decente A única coisa que eu vi que atirou alguma coisa É essa arma aqui de chumbinho Essa M1911 Então Vai com isso daqui mesmo Matei um cara na Makarov Uma outra vez Então acho que eu mato alguém com isso daqui também Na cagada, né? Vamos tentar Mas é claro que eu não vou ser idiota de na 5-1 com esses itens, né? Eu decidi então começar a gravar aqui o vídeo pra Vocês Verem eu lutando as coisas E pra mim tirar, né? Um papinho com vocês aí Pra ter atenção de vocês Ó Com isso daqui eu não tiro quase nada Mas já com a Desert Chigo já é outra coisa, né? Alguma coisa eu vou tirar Então vamos pegar as balas de Desert aqui Que já é alguma arma Melhor do que eu não ter nada, né? Não sei quanto que tá o dano dela aqui Quanto que ela tira aqui Tomara que tire bastante vida Porque Preciso de uma coisa que me Defenda, né? Dos players Vamos ver aqui Tomaram essas casinhas Eu sempre tomaram essas casinhas aqui, pessoal Porque Quase sempre tem algumas coisinhas boas aqui Não tão boas, né? Mas Que dá pra dar um tirinho aí Desert Encontrando aquelas casinhas ali do lado Essa seua aqui é uma bosta, né? Nem sindical cheats aqui Olha, tem outras coisas também Depois eu vou ali ver Quero ver o que é esse daqui Que tá brilhando Será que tem como entrar nisso aqui? Opa! Cliquei em F Tem como entrar aqui, pessoal Olha que foda É o interior Acho que é os trilhos do trem É Ah, que fera, velho Ali é uma cabinezinha Pra gente entrar lá No trilho do trem aqui Que foda Vamos ver se tem algum loot bom aqui Acho que é só porcaria Se tem essa Comida aqui Asca, tá Tem comida também ali Vamos ser daqui Tipo, tem um metrô do lado da igreja Qual o nexo disso, né? Mas tudo bem Ah, esse top GTA Essas coisas malucas Vamos ver o que tinha ali na frente Que eu Que eu não fui ver Ah, só porcaria Hitpack E E Flare, se não me engano Ah, outra mochila melhor ali Acho que é Sport Club Ou Sport, sei lá o que Sport Bag Sport Club Aí 20 deslotes Desertigo na mão É Tá bom Tá bom É alguma coisa, né? Mas tô em LS Acho que não vou encontrar ninguém aqui Como eu tava dizendo então antes Pessoal Eu queria, né? Começar a gravar um pouquinho antes Pra Explicar as coisas pra vocês, né? E pra vocês verem também já agora O negócio do ping Que muita gente falou que eu fiquei chorando no último vídeo Mas Tipo Como se estivesse chorando sem razão, tá ligado? Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui já já Deixa eu ver se não tem o interior aqui dentro Pera aí Tudo cercado isso daqui Acho que eles fecharam ali também do outro lado Não dá pra entrar, eu acho Não No estacionamento que tem aqui na garagem É, eles fecharam aqui também Então, pessoal Eu falei no último vídeo, né? Daquele ping Meu ping tava alto e tal Mas olha só meu ping agora, pessoal Olha ali embaixo Pera aí Fiz errado Ó 290 de ping E 30 e poucos FPS Agora olha nos russos aqui Olha o ping dos caras FPS do cara Os caras Tudo bem baixinho Ó, pessoal Claro que o FPS quanto maior é melhor Mas o ping quanto menor é melhor Entenderam? Então os caras tem esse daqui de ping E eu tenho esse daqui Não tem nem como comparar É óbvio que os caras vão ter vantagem sobre mim É a mesma coisa quando vocês, tipo Jogam algum jogo de FPS Eu, um tempão atrás, jogava o Combat Arms Americano E jogava também o Crossfire E daí, tipo Em ambos eu tinha o ping 180, né? Porque o servidor era estadunidense Então, tipo, às vezes eu pegava e atirava nos caras Assim, fora de uma proteção Tá? Depois ele vinha correndo pra cá E quando eu via eu morria aqui atrás Por quê? Por que isso acontece, Prás Porque os caras Eles me viam como se eu estivesse aqui E eu tava me vendo aqui já Isso é... Acontece isso por causa do ping, né? Quanto maior o ping Mais lag a pessoa vai ter Então, tipo Eu tinha 180 lá no No Crossfire E aqui eu tô com quase 300 Então imagine... Olha a diferença disso, né? Com muita alta a diferença Agora ali eu peguei uma Desert... Não, perdão Peguei uma PDW, né? Só que eu prefiro mais a PDW, pessoal Do que a Desert Porque a PDW é... É semi-automática, né? Então... Ó Ah, tem como configurar Ah, que tri... Queria agradecer o Snake Que me ensinou aqui A configurar a PDW ali, né? E as armas Do automático pro... Pra outras opções Como isso pode estar vendo ali, ó Deixa eu... Ó, tá em alto Daí ela atira quantas munições Quantas vezes eu quiser Agora é em single Dá um tiro pro vez, pessoal Olha que legal Vamos ver se tem isso na Desert Eagle também Não, na Desert não tem Só na PDW E no último vídeo, pessoal Eu não sabia fazer isso Se não poderia ter trocado Pra uma... Pra me lançar granadas, né? Clicando F E eu de lançar uma granada E aquele carinha ia morrer Então, tipo, eu fiz muito... Tipo, tá me dando muita raiva isso Porque eu podia ter prendido isso antes, tá ligado? E isso poderia ter me salvado Daquela morte lá, estúpida Mas é isso, pessoal Passou Agora tem que levar pra frente E seguir na jogatina Eu acho muito difícil encontrar alguém aqui em Los Santos Então vamos dar uma... Uma corrida pro outros lados Eu só vim pra cá Porque eu sei que não vim... Não tem muito player pra cá, né? Porque... Os caras são preguiçosos Querem ficar só nos lugares de item PVP E como eu tava sem item pra PVP Né? Eu decidi vir pra cá Porque eu imaginei que tá tudo No chão ali Nos devidos spawns Por isso que eu vim Até que eu me equipei bem, pessoal Peguei uma Desert e uma PDW Pode não parecer grande coisa Mas aqui no servidor russo Qualquer arma faz a diferença, né? Aqui é tudo mais difícil de ser encontrado Então... É isso Meus pais estão discutindo lá fora É que... Não é discutindo Estão conversando Porque meu vô, ele... Deu um ataque de AVC nele E daí eles vão... Lá ver como é que está meu vô, né? Em gravata aí Peço perdão pelas vozes de fundo Não posso fazer nada Mas eu já avisei pra eles Que eles tinham que gravar, né? Mas é isso Dá pra entender, né? Porque... Ele está conversando desse jeito Mas... Vamos lá Isso não interessa pra vocês Vamos continuar jogando aqui Passar no hospital E ver se tem algum item pessoal pra mim Me botar na... Ah, não Perdão Já passei no hospital Viu? Estou muito aéreo, pessoal Nossa Isso meio que também Me afetou um pouco, né? Pô Meu vô tá... Não tá muito bem Fazer o quê? Não tem nada ali atrás Que preste Tem como subir lá em cima do hospital Mas... Também como é o cara vai cair ali Num negocinho sem se machucar Só pra helicóptero que é bom, né? Então tá Vamos ver se não tem mais ninguém pra cá Dá uma volta pro outro lado Né? Vamos ver Passar na DP A ver se não tem alguma coisa lá também Tudo muito quieto aqui 37 player zones Acabem 40, né? No top GTA Hoje eu tô no server 2, pessoal Não tô no server 1 Eles têm 5 servidores, se não me engano Perdão São 8 servidores De... De... De MTADZ Todos são iguais E eu acho que eles são interligados também, pessoal Tipo assim Se tu sair do servidor aqui com esses itens E logar em outro Acho que tu vai ficar com eles também lá Eu não sei como que eles fizeram isso, né? A única explicação que eu sei É porque eles são russos Então os russos fazem tudo Né? Mas é Bah, tá louco Armas novas Interligar Dados entre servidores Os caras mangem bastante Vamos ver, então Tomara que tenha alguém por aqui Eu quero dar um chefe de PDW Tomara que tenha alguém aqui também Sem arma boa também Que se tiver um cara com Mi 4 aqui Eu vou tomar na... Na bunda Ó, ali tem uma pontezinha Vamos ver o que tem aqui em cima Eles tem spawn de itens aqui também Porque muitas vezes Eles fazem esses mapinhas aqui diferentes Só que não tem spawn nenhum de itens Aqui é só pra enfeite Ó umas maconhas aqui Dá uma cheirada Brincando, não vou não Duas... Duas colchões Só isso que tem aqui, eu acho Vamos ver, ó Acho que tem coisa do outro lado também Nenhum spawn aqui em cima, velho Só esses mapas aqui Fala, sério Não tem outra escada também Ele tem que descer desse lado Tem que ir lá do outro lado de novo Pra ele poder descer Acho que ele não pula Que ele pulou E o cara já perdeu o vidro Pra essa quedinha inútil, né, velho Ah, toma no cu Vamos descer Então, pessoal Como eu já disse Eu tô um pouquinho rouco Porque eu gastei muito minha voz hoje Tentando gravar vídeos bons Só que nenhum deles ficava decente Espero que esse daqui fique bom, né Porque senão eu vou ter que gravar outro Eu não gosto de entregar nenhum vídeo pra vocês pessoal Com conteúdo ruim Ó, ouvi um tiro agora Foi de AK Só não sei se foi o padrão do jogo Ou se foi um player Bom, mas como eu estava dizendo Eu não gosto de entregar Opa Não é padrão do player Do jogo, não Aqui, ó Ó, foi um já Cadê o outro? Muito mapa aqui Lá na frente Vamos atrás 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 dos nubizinhos Agora eu tô com item Agora eu quero me vingar daquela outra vez Do vídeo anterior What the fuck? O cara desmaiou Chupa Eu que mando agora Viu como é legal? Tá sem itens? É que antes eu tinha jogado Eu tô indo pra fazer um vídeo Pessoal E eu tava sem nenhum item E daí veio dois caras de M4 E eu morri Agora eu que tô com item E dois caras de M4 E eu tava sem Pronto Dois kills no vídeo já Sei que eles estavam sem itens Mas é alguma coisa, né Ah, eles estavam com pistolinha também, né Se tentaram me dar um tiro Aqui, é a mesma hora que eu tava usando antes Alice, será que é melhor? Vou tentar equipar Não, ela é piora Agora eu... Ai, fé Tirei a mochila do cara Tô tentando botar item dentro dele Morfina Tá, nada que preste aqui Pelo visto ele seria lá de baixo Então não deve ter nada lá também que presta Essa fonte aqui, que legal Placa caída ali também Esse mapa aqui que eles fizeram Foi muito bem ditado, pessoal Pena que não tem spawns Alguns desses mapas novos que eles fizeram, né Só fizeram pra enfeite Foda Mas também eles mapearam só uma certa parte Também a outra parte da cidade tá Tá igual Só a parte bem central mesmo Que eles mapearam, pelo visto Aqui colocaram mais árvores também Essa aqui é mais, se não me engano Agora acabou minhas balas de PDW Tô com a minha Desert só Tomara que ninguém Ninguém de PDW Ou de alguma outra arma automática Me pegue Senão Vai ser fácil de me matar Aquele outro cara lá O último que eu matei Com os tiros de PDW Que eu dei nele Ele desmaiou, pessoal Como vocês puderam ver, né E daí eu matei Ele de headshot Quando ele tava no Deitado no chão Aqui parte de veículo Se vão pegar, né Porque Aqui é bem difícil de montar carro também, pessoal Eu não entendi ainda Como é que funciona o sistema de montar carro aqui Tem que aprender Pra depois ensinar pra vocês também, né Eu tô vindo aqui pelo canto Porque pode ser que tenha alguém camperando ali em cima, pessoal Vamos ver, então Fecharam ali em cima também O mapa Agora tem como passar por ali Vamos dar a volta aqui De qualquer jeito vai ficar a vista dos caras, né Se tiver alguém naquelas casinhas ali em cima Não tem, ó Espero que não tenha Vamos pular aqui Nenhum itens aqui Vamos ver Subir aqui em cima agora Acho que as vozes de fumo estão aparecendo ainda, né, pessoal Mas fazer o quê? Só tenho que pedir desculpa pra vocês mesmo Eu não quero gravar de novo o vídeo, pessoal Porque eu tô muito sem voz Se não, pra eu gravar aqui Gravava um outro desde o início pra vocês É que realmente Espero que vocês entendam Eu tô muito sem voz mesmo Tá me doendo a garganta Até pra falar um pouco agora De tantos vídeos que eu gravei já E nenhum ficou bom Esse daqui tá ficando legal Então É isso Pois é, não tem ninguém Coisa estranha Olha, tem outra pontezinha Que liga lá pra cima do hospital Essas pontes que vocês fizeram Não ficou muito legal Ficou meio sem nexo Quem é que construiu uma ponte Umas pontezinhas em cima do Entreligando prédios, né, velho Também tem outra coisa pra subir ali em cima Vamos dar uma olhada nesse shopping aqui Ver se a gente compra alguma coisa E uma coisa ruim daqui também, pessoal É quando a gente toma tiro, né À medida que a gente vai perdendo sangue A tela vai ficando mais embaraçada, né E eu não encontrei É muito difícil chamar medic kit aqui, pessoal Eu não sei nem se tem Pelo que eu saiba tem medic kit Mas é muito difícil de achar Porque eu revirei já vários hospitais E nunca achei nenhum Vamos ver se tem alguma coisa aqui Opa, mais um interior What the fuck Interior do shopping Ah, os caras investiram no servidor, hein Cheio de interiores Vamos descer na escada rolante aqui Então, like a balls Não, não, não Vamos rapidão Quero ver o que tem pra cá Espero que tenha Respawns de itens aqui, né Que não seja mais um lugar vazio Só com mapa É uma estação de trem aqui mesmo Olha que legal, velho Esses russos são foda, velho Esses russos são foda Pra onde será que interliga essas coisas aqui Deixa eu ver onde é que eu tô Eu acho que tô numa estação de trem mesmo É, tem spawn aqui, ó, pessoal Tem spawn, mas Olha que preste Vamos tomar aqui só pra ir comer, né Pra Pra ele não ficar morto de fome e de sede Eu não sei se eu sigo algum desses trilhos aqui Acho que eu vou seguir um Vou seguir o outro ali Ver se a gente acha alguma coisa Sei lá, né Ah, muito legal esses mapas, cara Como é que eles fizeram isso Eu não sei se é uma boa seguir Ali é Ah, ali é o original do GTA, ó Eles tiraram uma parte pra fazer isso daqui É, não tem nada de mais Só aqui mesmo que é diferente Mas esses caras são muito bons, velho Nossa Vamos subir lá pra cima de novo O que tem aqui? Nada de bom também Puta merda Vamos lá Vamos lá Pois é que loucura Dois players eco só Dá mais uma volta aqui Então, pessoal Se eu não encontrar ninguém Daí eu acho que vou parar de gravar por aqui Daí Porque Não quero que o vídeo fique muito longo Ainda mais porque teve pouca ação nesse vídeo, né Então não quero deixar vocês Angustiados aí Esperando por ação E vai que não aconteça mais ação Mas o que importa é que aconteceu um pouquinho, né Matei dois carinhas Mas também estavam sem equipamentos O que facilitou, né Eles morrerem para mim Ali em cima tá modificado também, ó Esse mapa Uma base aqui, pessoal Realmente acho que eles vendem base aqui no servidor Eu não sabia que eles vendiam Eu ficava até me perguntando Como é que eles mantinham o servidor aberto Nesses oito servidores Sem vender nada, né Então agora tem resposta aí, pessoal Acho que eles vendem bases mesmo Não sei se tem VIP aqui Sei lá Vamos ver se entrar lá no Move Studio Que sempre tem item Aqui no Interglobal não tem nada Vamos ver no Move ali Tem uma estação de trem Tem ninguém Moçante sempre tá abandonado aqui, pessoal Muito estranho isso Porque o pessoal fica mais em LV, né Porque gosta do PVP de lá Fica perto da 5-1 E até onde eu sei a 5-1 A 5-1 e a base naval São as únicas bases militares do servidor Então o movimento tá sempre pra aqueles lados, né Pois é, pessoal Então acho que esse daí Espero então que você tenha gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Porque isso tudo ajuda, pessoal Né Na divulgação do meu canal No trabalho que eu faço E... Tipo Em tudo que eu faço pra vocês Beleza? Por favor Não custa nem um segundo Pra vocês pegarem Não custa nem um segundo De vocês Clicarem ali no No gostei Favorito E se inscrever no canal Assim como Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês E ajudando vocês, né De algum modo Mostrando um conteúdo diferente Assim, legalzinho Vocês me ajudam também Fazendo isso daí Que eu pedi pra vocês Me ajudando, né Então é isso daí Valeu, falou Um abraço Até mais E fui E...